Ali nas proximidades do Parque da Raposa, os trabalhadores da prefeitura faziam a manutenção daquela área quando, ao adentrarem a mata ali para dar continuidade a essa manutenção, viram um veículo em estado de abandono, já sem as quatro rodas e alguns equipamentos internos, tais como bateria e alguns acessórios do painel. Eles fizeram contato com a central de polícia 190, repassaram a placa para o operador e foi constatado um veículo furtado na área central de Apucarana na data dia 3 do 7. A equipe se deslocou até o local, fez toda a documentação necessária, foi removido da localidade e entregue a 17ª subdivisão policial, agora está em posse da polícia judiciária e posterior fazer a entrega ao seu devido proprietário.